Música O melhor da produção audiovisual dos países da América Latina será exibido de 18 a 24 de novembro em Rio Branco durante a quarta edição do Festival Internacional Pachamama Cinema de Fronteira. A programação do evento foi apresentada nesta quarta-feira. Mais um Festival Internacional Pachamama Cinema de Fronteira vem por aí e nesta edição com muitas novidades foi o que anunciou hoje em coletiva de imprensa a organização do evento. O festival inicia no dia 18 de novembro e vai até o dia 24 com apresentações de 50 filmes entre curtas e longas nacionais e latinos. O festival vai homenagear o cineasta argentino José Campuzano, premiado em vários festivais e também Zé do Caixão pelos 50 anos de carreira. O festival nasceu justamente com a ideia da integração que estava havendo, o estado pela interoceânica. Então assim, quando a gente começou a pensar o festival, a integração não pode ser meramente econômica. A gente tem que promover também essa integração cultural. A gente achou que o cinema era um meio, uma ferramenta para a gente estar promovendo essa integração cultural. Pensar em rede aqui, nessa região aqui da tríplice fronteira, Peru, Bolívia. A gente está mais perto, está rompendo essas fronteiras. Então o festival segue essas propostas, porém ele ampliou. Então ele não é mais só um festival que discute a questão da trifronteira, apesar que esse é o nosso foco. A gente tem uma amostra trifronteira dos filmes Peru, Brasil e Bolívia, porém a gente ampliou para toda a América Latina. Durante os sete dias de festival, a população vai poder assistir os filmes gratuitamente no Cine Recreio, na Filmoteca da Biblioteca Pública, na UFAC e também nos bairros. A proposta de levar cultura até as comunidades é patrocinada pela Petrobras, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Temos premios mundiais dentro do festival Pachamama, temos premios latinos, temos premios brasileiros. Ou seja, Pachamama basicamente e Rio Branco se estão convirtendo em uma vitrina para o cinema internacional, além de mostrar o cinema de identidade, é dizer, o cinema indígena, o cinema comunitário, o cinema que se produz nos bairros. O Festival Internacional Pachamama vai apresentar nessa edição outros eventos simultâneos à exibição de cinema. Serão promovidos debates sobre a ditadura militar e a comissão da verdade, um bate-papo com o Zé do Caixão e também a seletiva de um desafio de dança.